Oi, gente! Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e o vídeo de hoje é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com bastante famílias, porque nós vamos conversar a respeito dos sinais precoces de autismo. Antes, o diagnóstico era feito muito tarde, ao redor dos 4, 5 anos, e as crianças já tinham perdido muito tempo precioso a respeito de se intervir para que ela pudesse recuperar aquelas habilidades que, porventura, tivessem alguma limitação. Por isso, hoje, cada vez mais cedo, a gente fica atento aos sinais precoces de autismo. É claro que a gente não pode, porque encontrou um sinal, dois sinais, em um bebê, às vezes, de 8 meses, por exemplo, dar um diagnóstico de autismo já nessa idade, porque eles estão numa fase de neurodesenvolvimento. Mas a gente estar alerta, já estar, às vezes, procurando a intervenção para recuperar esses sinais e os estímulos precoces, isso é muito importante. Então, vamos lá! Os dados da população norte-americana revelam um aumento significativo na prevalência desse transtorno entre as crianças. Antes, ali pelo ano 2000, era estimado um para cada 150 crianças a presença do autismo, diagnóstico de autismo. E no último censo, de dezembro de 2022, essa incidência subiu para uma a cada 44 crianças. E esse aumento a gente percebe claramente nas consultas pediátricas. Além dessa alta prevalência, há também uma demonstração científica clara dos benefícios do tratamento precoce no desenvolvimento das habilidades sociais e no coeficiente de inteligência das crianças que entram com esse tratamento precoce. E isso indica a importância do diagnóstico o mais cedo possível. É claro que as crianças estão num constante processo de desenvolvimento, de mudanças. E dentro do período dos marcos do desenvolvimento esperado para cada habilidade, as crianças podem fazer as coisas em tempos diferentes e tudo bem. Vou dar um exemplo. É esperado, por exemplo, que uma criança caminhe, em média, com um ano e dois meses. E se considera atraso se ela não andar ainda com um ano e seis meses, dezoito meses. Dentro dessa faixa, por exemplo, tem aquele bebê que anda já com nove meses. Tem outro que anda com um ano e quatro, um ano e cinco e tudo bem. Isso também pode acontecer com habilidades, por exemplo, como a fala. Algumas crianças falam um pouquinho mais cedo, outras mais tarde. Porém, quando as faixas de limite esperado para uma habilidade estão ultrapassadas ou alguns sinais precoces acontecem, é preciso a gente estar atento e já entrar com algumas intervenções. Geralmente, a respeito dos sinais precoces de autismo, a mãe acaba percebendo. E muitas vezes, as pessoas ao seu redor, inclusive profissionais de saúde, não dão crédito a essas observações. E eu sinto muito por isso. Em outras situações, a gente precisa lembrar, novamente, que a presença de um único sinal não significa que a gente tenha um diagnóstico do autismo. E raramente a gente vai poder dar um diagnóstico em um bebê, uma criança menor de um ano. Mas vamos estar atentos a esses sinais e identificar precocemente, porque isso é super importante. Então, vamos lá. Aos seis meses, por exemplo, é um sinal de alerta quando um bebê não demonstra interesse pelo rosto das pessoas. Quando ele não olha nos olhos, por exemplo, enquanto é amamentado, não tem grandes expressões faciais, como sorrisos, gargalhadas, não emite sons e nem tenta imitar os barulhinhos que às vezes a gente faz quando brinca com o bebê. Aquela frase de pessoas dizendo assim, ó, parece que não tem bebê aqui em casa, de tão tranquilo e tão calminho que ele é, isso deve chamar muito a nossa atenção. Quando eu tenho bebê em casa, deve parecer que tenho bebê em casa. Choro, gargalhadas, sons, reações, isso tudo faz parte do desenvolvimento normal de um bebê. Então, se eu tenho um bebê de seis meses que não interage, que não sorri, que não responde a esse contato visual, a gente deve estar alerta. Aos nove meses de idade, se um bebê não demonstra interação quando o outro faz caretas, sons, brinca com ele, isso também é um sinal de alerta. Às vezes, eles também não parecem ter tanto interesse em interagir com pessoas ao seu redor, e isso já pode ser um sinal precoce de autismo nas crianças com nove meses. Aos doze meses, quando o bebê não acena, não aponta, não mostra os objetos, não balbucia aqueles sonzinhos de bebê que a gente espera que eles façam, as primeiras palavras em torno de um ano, não imitam gestos, como bater palminhas, dar tchau, ou parecem indiferentes quando a gente chama essa criança pelo seu nome, também é um sinal de alerta muito importante. Aos dezesseis meses, um bebê que não fala nenhuma palavra, muita atenção, é preciso nesse momento já procurar ajuda. Às vezes também, eles não brincam com os brinquedos de forma habitual, e podem ter alguns comportamentos, como andar na ponta dos pés, empilhar ou enfileirar brinquedos, separar brinquedos por cores, esses comportamentos também podem estar presentes. Aos dezoito meses, um sinal de alerta é quando a criança não tem interesse em compartilhar brincadeiras, não traz objetos, não mostra coisas para a gente, não quer chamar a atenção do outro. É muito frequente também o isolamento dessas crianças quando está em contato com outras crianças. Às vezes, os pais dizem assim, não, ele interage com crianças, mas na verdade, por exemplo, ele pega um objeto de uma criança e sai dali. Isso não é interação, e esse também é um sinal de alerta. Aos dois anos, a criança já precisa falar pequenas frases. Se ele não nomeia objetos, não fala o nome das pessoas, não segue comandos ou ordens simples, como pega, traz, ou às vezes, gente, assim, muito irritado, sempre chorando, sempre gritando, né? Isso pode ser um sinal, por exemplo, justamente da dificuldade de comunicar alguma necessidade ou por algum desconforto sensorial que o autismo possa trazer a essa criança. Com uma sensibilidade aos sons, texturas, cheiros, isso também pode ser observado já nos primeiros meses de vida, e às vezes a gente vai conseguir, por exemplo, ao fazer o diagnóstico do autismo, se lembrar de como que ele se comportava e dizer assim, puxa, é por isso que ele tinha esse comportamento. O mais importante, na verdade, é a gente sempre buscar informações de confiança e as terapias para o estímulo precoce. Em outro vídeo no canal, nós vamos conversar mais especificamente sobre o que fazer quando a gente suspeita de autismo. Mas hoje, eu quero trazer mais uma vez essa lembrança a você. Se o seu filho, ali por volta de um ano e meio, não fala nenhuma palavra, não interage, quando o bebezinho não olha bem nos olhos, a gente chama pelo nome, essa criança não responde, não aponta para pedir alguma coisa, e esse apontar é muito importante, o compartilhar uma necessidade, dizer para você, eu quero aquilo ali. Algumas crianças, por exemplo, quando a gente pergunta se a criança aponta, os pais dizem, não, ele pega o meu braço e me leva, por exemplo, para pegar o que ele quer. Essa ação a gente chama de usar o adulto como uma ferramenta e ele não é tão importante na comunicação como, por exemplo, o apontar. O apontar é um sinal muito mais importante que ele está evoluindo na comunicação. Então, se você percebe essas alterações, principalmente na comunicação, na interação social e algumas a respeito do comportamento do seu bebê, procure ajuda. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre o que fazer quando a gente suspeita de autismo. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai conversando. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais famílias, marcar aqui pessoas que você sabe que, de repente, já percebeu algum sinal de alerta na criança, para que esses pais também possam procurar ajuda. E o mais cedo possível, a gente possa dar a essa criança o que ele precisa. Estímulo, atenção e o acesso a todas as terapias que, porventura, ele venha a precisar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.